Feliz ano novo pastor, cheio de paz, alegria, muita saúde, é o que eu desejo para o senhor e para todos os irmãos da igreja, que Deus o abençoe ao senhor aí e toda a sua família, beleza? Graças e paz meus irmãos, eu sou a irmã Monique, esse é o Gustavo, do Ministério Tô Lutando Por Você, nós estamos passando aqui para desejar um feliz 2023, que seja um ano muito abençoado, de vitórias e claro, na presença de Cristo, que ele seja o centro sempre das nossas vidas, amém? Amo todos vocês em Cristo Jesus. Feliz ano novo. Graças e paz meus irmãos e irmãs, aqui quem fala o irmão Nicodemo Calderon, faço parte do Ministério Tô Lutando Por Você, junto com minhas filhas Denise, Deice e Daniele, para lhes desejar um feliz ano novo, junto na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja o centro em nossas vidas, em tudo. Um feliz ano novo. Feliz ano novo. Boa noite meus amados, aqui é o irmão Felipe, bem desejar a todos aí, em 2023, com muitas, muitas bênçãos, e que a graça do Senhor se derrame sobre a vida de cada um de nós, e que o Ministério venha crescer e prosperar na presença do Pai. Felicidade a todos. Boa noite meus irmãos, quero desejar para vocês um feliz ano novo, que seja muito feliz para nós todos esses anos, de saúde, paz, é isso que eu desejo para todos, e fica com Deus, Deus abençoe a todos os irmãos. Feliz ano novo pastor. Boa noite meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou Marcos, inscrito do canal, estou lutando por você, venho desejar a vocês, e toda a família, um feliz ano novo, com saúde, paz, e Jesus no centro. Que Deus abençoe todos vocês, e toda a família, um forte abraço, fica com Deus. Feliz ano novo pessoal, que Deus abençoe vocês, que tenham muitos anos de vida, e Jesus te abençoe. Boa noite Deus, sua graça, passando para desejar a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Boa noite minha gente, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, eu sou a missionária N, aqui é o Luiz Henrique, meu filho, e a minha mãe, a Noêmia. E nós estamos aqui juntos nesse momento para desejar a todos vocês um feliz ano novo, cheio de bênçãos do céu. Feliz ano novo povo de Deus, que maravilha, eu desejo tudo de bom para vocês, feliz 2023, que Deus seja o teu norte, que Deus seja o centro na sua vida. Feliz ano novo, feliz ano novo. Feliz ano novo, tudo novo, tudo novo, as coisas velhas, deixe no passado. Não traga para esse ano as frustrações, as decepções, deixe tudo lá em 2022. E entre 2023, com a fé, com a perseverança, o amor ao próximo, a comunhão com a igreja, seja obediente aos seus pastores, ame incondicionalmente, que Deus com certeza irá fazer algo grande. Feliz ano novo, feliz ano novo. Feliz ano novo, França, Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, Itália e todos os outros países que estão por esse mundo afora. Que Deus seja o centro da vida de vocês. Não importa se estão distantes de casa, saiba que Deus tem um plano para todos vocês. Elimine todo o pecado, tudo que for mal, você tire da sua vida e coloque o bem. Orar sem cessar, creia nas escrituras, perdoe o seu irmão, aquele que te magoou, que lhe causou algum dano. Seja paciente, porque certamente Deus entrará com os recursos na sua causa. Não perca a esperança, não perca a esperança. 2023, eu creio que será o ano que todas as realizações de Deus na sua vida irão se concretizar. E você verá que valeu a pena todo o sofrimento que você passou. Não desanime, Deus proverá. Ele proveu para Abraão, ele proveu para Isaac, para Jacó, para Davi, ele proveu para Cristo. Então, certamente, ele também irá prover para nós. Um feliz 2023. Do canal Tô Lutando Por Você e do canal Tô Esperando o Senhor. Contem comigo mais um ano. Eu estarei aqui para servi-los. Deus abençoe a vida de vocês.